Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos falar sobre Vygotsky. Muitos alunos me pediram para fazer um vídeo à parte desse importantíssimo autor e nós vamos analisar muito bem aqui como ele é cobrado nos nossos concursos públicos da nossa área da educação. Então eu trouxe também para a gente aqui analisar um gráfico com as principais temáticas da teoria de desenvolvimento de Vygotsky. Então preste muita atenção na aula de hoje. Já vou pedir para todo mundo estar aqui, já deixar o like nesse vídeo, que para a gente é muito importante, até mesmo para a gente continuar fazendo nosso trabalho aqui, né? E também vou pedir para se inscrever aqui no canal, o professor Fabiana Firmino, e também no canal do Pedagogia para Concurso, tá? Não paga nada, é só se inscrever toda vez que a gente colocar vídeo aqui para vocês, vocês serão notificados, tá bom? Vamos lá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a teoria de desenvolvimento de Vygotsky, esse autor importantíssimo que a gente já estudou bastante aqui. Nós já tivemos aula nas bases psicológicas da aprendizagem, nós estudamos sobre ele. Também já fiz simulados, vários simulados para a gente analisar como as bancas gostam de cobrar certas temáticas deste autor. Também já fizemos aula sobre Vygotsky, Piaget e Valon, né? Os três também. Então, assim, a gente já estudou bastante esse autor aqui. Então, hoje nós vamos ver aqui os detalhes, né? Da teoria de desenvolvimento, muito bacana, tá? Ó, para quem não me conhece, que muita gente está chegando agora, né? Não me conhece, sou a professora Fabiana Firmino. E eu estou aqui toda terça-feira ao vivo, 19 horas, aqui no YouTube, dando aula de conhecimentos pedagógicos para vocês. Gratuita, tá? Aula gratuita toda terça-feira, já faço isso mais de três anos. E toda quinta-feira, como aula de hoje, eu coloco aqui para vocês, às 19 horas, um conteúdo inédito de conhecimentos pedagógicos também, tá? Então, você que está chegando agora, conhecendo a gente agora, né? Aqui é o canal, tanto para a Fabiana Firmino, quanto pedagogia para concurso. É o canal para você se preparar para concursos da nossa área da educação, tá bom? E aí, esse material está disponível, tá, gente? Aí, essa apresentação aqui, você vai ler depois, né? A apresentação minha aqui, para quem não me conhece. Então, vamos falar aqui, né, a respeito de Vygotsky. Vygotsky é um importantíssimo autor da nossa área da educação. Ele contribuiu bastante, né? Tanto é que ele deixou, gente, durante ali a sua trajetória, ele publicou mais de 200 artigos científicos. Olha só que interessante. E, assim, sendo que ele morreu muito jovem, né? Com 37 anos, ele morreu de tuberculose. Então, assim, a contribuição que ele deixou foi algo, assim, extraordinário para entender o desenvolvimento humano como um todo. Então, assim, é importante a gente poder reconhecer isso, né, cada vez mais e ver os detalhes da obra desse autor, já que nós tivemos aqui uma contribuição enorme e todos os nossos concursos também, quando falam assim, vai cair bases psicológicas da aprendizagem ou vai cair sócio-interacionismo, ou vai cair autores, psicologia do desenvolvimento. Quando os editais colocam assim, pode ter certeza, né, que a sua prova corre um grande risco de cair Vygotsky porque ele é um dos principais autores aqui, né, da nossa área da educação. E já começo, já desde esse início aqui, já falando justamente sobre essas nomenclaturas porque muitas vezes o aluno, ele estuda, né, a parte de conhecimentos pedagógicos igual ele estuda para outro concurso. Está lá no edital isso aqui, ele vai lá, procura o conteúdo, estuda aquilo. Tem que ter muito cuidado porque, em conhecimentos pedagógicos, o edital vai cobrar, né, uma temática e dentro dessa temática nós temos várias outras temáticas. Então, às vezes, a nomenclatura, né, muda bastante de um edital para outro, mas você precisa entender o que será cobrado. Então, por exemplo, tem gente que vê a aula, né, Vygotsky, ah, não, não vou estudar não. Lá no edital está bases psicológicas, né, então perde a oportunidade de poder ver com mais detalhes certos autores que eu sempre trago aqui para vocês. Ou vai cair psicologia do desenvolvimento, aí o aluno vê a aula, é só Vygotsky, não, não vou assistir. Estou procurando aula de psicologia do desenvolvimento. O aluno não entende, muitas vezes, essas nomenclaturas do edital. Então, preste muita atenção, tá bom? Então, todas essas aí que eu falei, tudo isso pode ser cobrado sim, Vygotsky. Então, nós temos aqui esse autor. Ele, inclusive, gente, na coincidência, né, ele nasceu no mesmo ano de Piaget. Só que ele morreu, né, bem jovem, com 37 anos. Inclusive, ele fez uma crítica, né, ali em relação ao Piaget, mas Piaget só tomou conta muito depois, né, ele já tinha morrido já. Então, ele até lamentou, né, não ter tido a oportunidade de poder conhecer mais Vygotsky. Gente, então aqui, ele é formado, né, aqui em direito... Ah, lembrando, ele tem... Ele é da família de judeus. E ele, assim, é uma família que tinha muitas posses. Então, ele teve uma grande oportunidade, né, de poder estudar já desde cedo com um tutor particular, tá? E isso aqui também influencia em relação a você entender cada vez mais tudo que ele foi colocando, né, mas já desde precoce mesmo que ele tem ali, né, já essa formação e ele teve essa oportunidade. Só para colocar aqui a dinâmica, tá, os slides aqui, porque esse material, como eu falei para vocês, está aqui para vocês. Então, assim, nem tudo que está aqui eu vou ficar lendo, né, é até mesmo para o vídeo ficar mais dinâmico, como vocês já me conhecem, né? Então, o que tem aqui é sempre pensando no aluno. Eu coloco assim, nossa, essa informação é importante para o aluno que vai estudar depois esse material. Então, eu coloco aqui, tá bom? Então, aqui nós temos informações, né, a respeito do nosso autor, né, que morreu muito jovem, vítima de tuberculose. E, sim, teve um momento, sim, que as suas ideias, elas foram repudiadas pelo governo soviético, que foram censuradas mesmo, tá, gente, durante ali o regime estanilista, tá? E aí nós temos aqui uma visão da banca, das bancas, né, não da banca, das bancas, porque eu sempre coloco aqui esse mapeamento, porque é muito importante para você ter uma ideia, né, a respeito do que está sendo mais cobrado sobre isso nos nossos concursos. Então, quando a gente coloca ali, Vygotsky, né, analisando ali mais de 1.500 questões, por exemplo, 1.442 questões, a gente consegue analisar aqui uma parcela gigantesca, gigantesca, perdão, a respeito da nossa zona de desenvolvimento proximal, né? Então, assim, isso aqui continua sendo muito cobrado, ainda é muito atual, muito cobrado pelas nossas bancas, tá? Depois nós vamos ver ali a questão das funções psicológicas superiores e a teoria histórico-cultural, né, vem segundo aqui, né, e terceiro. E depois nós temos a questão da linguagem, aspecto de desenvolvimento infantil e socio-interacionismo. Então, quando as bancas vão cobrar as ideias desse autor, elas focam mais nessas informações, e todas essas aqui a gente já estudou bastante, inclusive, zona de desenvolvimento proximal, a gente tem esquematizando disso, tem mapa ambiental que a gente já disponibilizou aí para vocês, tem minuto do conhecimento também, né, que eu coloco ali bem rápido para você pegar logo a informação. Então, assim, é muito importante você continuar, né, seguindo a gente, para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, vamos aqui a respeito, né, das principais características, né? Os temas centrais no trabalho de Vigodes, que são o desenvolvimento humano, sim, e a aprendizagem, né? Esse aqui é o tema central, né, da dedicação do autor para compreender, né, ali o desenvolvimento e a questão de como acontece, como se desenvolve a linguagem, tá? A aprendizagem e a linguagem, né? Fundamentou sua teoria no materialismo histórico e dialético, precursor da teoria sócio-interacionista e teoria histórico-cultural, né, que justamente essa questão da cultura que interfere e a interação que interfere totalmente na questão desse desenvolvimento humano e na questão da aprendizagem, tá? Criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal, né, que nós vamos ver também, né, já já. A brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. Gente, aqui, preste atenção nessas informações. Desenvolvimento cognitivo também se dá por meio da interação social. O Vigodes, que ele enfatiza muito, né, o papel desses processos, né, históricos sociais da linguagem no desenvolvimento do indivíduo. E o papel do professor sempre será de mediador da aprendizagem. Então, olha só que interessante algumas características que sempre vão aparecendo aqui e vão caracterizando, né, ali a obra deste autor. Então, quando o Vigodes, que ele apresentou ali todas as suas ideias, é importante a gente já destacar desde o início a questão desse desenvolvimento que vai acontecer, né, por meio dessa interação com o ambiente, com o outro. Então, assim, o indivíduo, ele se desenvolve, né, a partir do momento que ele tem ali esse contato, essa interação, né, com o ambiente. Então, o ambiente, né, o outro, o processo histórico, a cultura, tudo isso interfere, né, e também, né, vai interferir justamente nesse desenvolvimento da aprendizagem. Isso aqui é o início. Quando a gente lembra de todas essas informações aqui, a gente consegue perceber, nossa, tudo isso aqui, né, nós temos em relação, nós temos essas informações e essas ações, né, essas características impregnadas no nosso sistema, né, educacional. Quando a gente lembra, por exemplo, do nosso documento mais atual que nós temos, né, hoje na educação, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, quando a gente lembra ali da BNCC, Educação Infantil, esse desenvolvimento, essa questão dessa interação, né, o primeiro eixo, gente, do nosso, né, do nosso, da nossa questão da etapa da educação infantil, o primeiro eixo que aparece lá na BNCC, e lembrando que a BNCC vem também das diretrizes, porque nas diretrizes também nós temos os dois eixos, e esse primeiro eixo é o quê? Interação, né, interações e brincadeiras. Isso aí vem lá da DCN e traz aqui para a nossa BNCC. E o primeiro, interação. E o foco, interação, é muito importante aqui dentro do desenvolvimento para, né, Vigodeski. Então, a gente consegue ver os elementos, ideias, toda a sua importância e contribuição, né, que esse autor fez para a nossa educação. Então, a interação, e outra coisa, ponto também, por exemplo, os nossos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né, que nós também já estudamos aqui, a criança, né, na etapa da educação infantil, ela tem o direito, né? Então, assim, antes nós tínhamos ali a questão da importância, isso é importante, isso sim deve acontecer, mas agora veio esse documento e colocou de fato, olha, isso aqui é direito da criança. Então, assim, dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas instituições de educação infantil, é preciso, sim, respeitar e preparar, né, providenciar esses direitos para as crianças. E o primeiro direito, conviver, vem também da questão de Vigodeski, quando ele apresenta, né, o tanto que é importante conviver com o outro para a gente conseguir se desenvolver, o brincar também, que faz parte, não só aqui, né, pela ideia de Vigodeski, mas também Piaget, né, mas os dois autores apresentaram também a importância do desenvolvimento através desse brincar, desse lúdico. Então, se a gente for fazer aqui uma, uma, um processo, assim, histórico em relação a tudo que nós temos em relação a documentos oficiais, né, nós vamos ver muito, muito, né, aqui de Vigodeski nesses documentos. Então, é só para você entender. Então, esse autor, ele falou, sim, ele trouxe a importância, né, do desenvolvimento através, sim, né, dessa interação com o outro. E aí, ele vai apresentar vários elementos, né, que vão se contribuir para a gente poder conseguir entender que realmente, né, o indivíduo, quando ele interage, quando ele está ali, né, desenvolvendo através, ele tem a interferência dessa cultura do ambiente, né, nós temos um determinado tipo de aprendizagem, essa aprendizagem vai, sim, se desenvolvendo, né, com o passar dos tempos. Então, ele não acredita, por exemplo, no desenvolvimento de estágios, né, como foi apresentado por Piaget, né, ele tem uma outra, um outro olhar a respeito desse desenvolvimento, que vai acontecer justamente através desse ambiente, né, e através da interação. Importante isso para a gente entender que o professor, ele deve, sim, trabalhar, né, como mediador. E também isso, né, hoje nós temos nos nossos tempos atuais, a nossa própria base e outros documentos, que coloca isso também. O professor, ele deve ser o mediador desse processo, porque assim ele vai conseguir, né, fazer com que este indivíduo se desenvolva de uma forma plena, através dessa mediação, né, ali acontecendo em determinados pontos, de acordo com o desenvolvimento e característica, né, de cada um, tá bom? Bom, o sócio-interacionismo é o processo de desenvolvimento da criança construído por meio das interações, né, sociais, que ela está inserida, as formas culturais que recebe, mas também interferindo nelas e as alterando em seu processo de desenvolvimento, né. Então, assim, a questão do sócio-interacionismo, primeiro, a própria palavra já dá pra gente uma noção, né, do que se trata. Sócio, ou seja, eu estou aqui num ambiente, né, esse meio aqui social vai interferir, sim, né, na forma como eu vou me desenvolver. E o interacionismo, que é essa interação também. Então, os dois juntos, o sócio-interacionismo, vai trazer aqui pra nós, né, todos esses elementos que vai fazer com que essa aprendizagem aconteça. E aí, aqui, ele fala justamente isso, vai interferir, mas também, né, pode interferir as formas culturais que recebe, mas também interferindo nelas e alterando, com certeza, né, em seu processo de desenvolvimento. Porque tanto pode, ele recebe, e ele pode alterar também, tá bom, esta informação, essas formas culturais, desenvolvendo totalmente ali o seu processo de desenvolvimento. E aí, nós temos aqui dentro do sócio-interacionismo, né, essas características que também vão refletir, né, justamente, né, o que, de fato, acontece dentro desse processo de desenvolvimento através da interação, né, com o ambiente. Então, valoriza as atividades em grupo, a linguagem, o relacionamento interpessoal, o desenvolvimento histórico acontece do social, né, para o individual. Então, assim, esse desenvolvimento, ele vai acontecer a partir, né, desse ambiente, né, trazendo ali elementos para o desenvolvimento do indivíduo. A aprendizagem, ela é construída e relacionada com conhecimentos prévios, né, então, ela vai sendo construída, né, a aprendizagem, através dessa interação, né, e sim, ela vai, sim, se relacionar com os conhecimentos prévios, né, que o indivíduo tem. Isso é muito importante, né, a gente entender. E o aluno é um ser ativo, né, totalmente, porque ele não é ali passivo, recebendo as informações, se desenvolve, não. Ele é participante, né, ele está interagindo, ele está ali se desenvolvendo, né, através dessa interação com esse meio, né, interação com esse meio e com o outro também, tá bom? Isso aqui é importante. São as características do nosso sociointeracionismo em relação ao que Vygotsky apresentou. E dentro disso, nós temos aqui também que aparece bastante nos nossos concursos, é a teoria histórico-cultural, que ela é baseada, sim, né, por meio dessas interações sociais que o indivíduo desenvolve suas funções psicológicas superiores. Opa, né, que palavrinha aqui interessante, né, esse conceito, né, suas funções psicológicas superiores sobre o desenvolvimento humano. Então, a relevância nessa teoria é do aspecto social sobre o biológico. Olha que interessante aqui a teoria histórico-cultural, né, de Vygotsky. Então, aqui apresentou, né, informações sobre o desenvolvimento através das funções psicológicas superiores. E o que são essas funções psicológicas superiores? Nós vamos entender, através do momento que a gente consegue perceber que essas funções psicológicas superiores, elas são funções biológicas, né, que nós temos. E nós temos, e o que vai determinar que essas funções sejam essencialmente humanas é justamente porque essas funções, elas vão se diferenciar através desse desenvolvimento desenvolvimento que somente o ser humano, né, somente o indivíduo consegue desenvolver. Aí o Vygotsky fala assim, que nós nascemos com funções, né, superiores elementares. Então, essas funções elementares são funções, por exemplo, biológicas, como eu falei, por exemplo, mamar, né, a questão de sugar, né, a criança já nasce e aí ela já vai ali pro peito, né, ela já consegue sugar. Isso aqui são questões, funções, né, elementares, né, ou seja, já é questão assim que o indivíduo já nasce e já tem com ele, né, esses elementos, que são essas funções biológicas, como eu falei. Então, a sucção, o ruído tá aqui, então a criança já vira e olha. São questões mais de reflexo mesmo e questões biológicas. Agora, nós nascemos com essas funções elementares e aí, através da cultura, né, nós vamos nos desenvolvendo até chegarmos aqui em relação ao desenvolvimento dessas funções, né, psicológicas superiores, que é justamente isso, né, essa interferência do ambiente, da cultura nesse, nessas funções psicológicas. E aí sim, né, aparece o que ele coloca aqui dentro da teoria histórico-cultural das funções psicológicas superiores, tá? Então, assim, nós nascemos com essas funções psicológicas elementares e com contato, né, contato, interação, elas vão se transformando nessas funções psicológicas superiores aqui. Então, assim, o que caracteriza, né, que eu falei que é justamente, é, essencialmente humana, porque nós temos, sim, essas funções elementares, assim como os mamíferos, porém, né, somente o ser humano consegue ter ali, desenvolver, né, através dessa transformação, a memória ativa, questão, a capacidade de conseguir se planejar, né, entre várias outras, é, questões e características que somente o ser humano vai conseguir fazer, tá bom? Ter o pensamento abstrato, né, que também, é, somente é do ser humano, tudo isso aqui são exemplos, tá, de funções psicológicas superiores para você entender bem. As principais características, então, da nossa teoria histórico-cultural de acordo, né, com Vygotsky, interação entre pares favorecendo a inclusão, mais uma vez, a gente vai ver a palavra interação, porque ela, né, vai ser o norte, vai ser o foco ali de toda a teoria, né, desse autor, porque essa interação, através da cultura, do outro, isso que vai determinar ali, né, esse processo de desenvolvimento, tá bom? O diálogo constante entre alunos e dos alunos como professor, então, a gente consegue ver aqui, primeiro, mais uma vez, o aluno ativo, né, então, ele não é um indivíduo passivo que vai se desenvolver ali de qualquer forma, não, ele vai se desenvolver através, sim, né, desse contato, dessa interação, e também, né, fazendo ali, essa questão ativa de poder aprender com o outro, aprender com os seus pares, né, que é o que a gente coloca, assim, sempre. Mediação, mais uma vez, do professor, né, no sentido de incentivar os seus alunos, não tem nada melhor do que o professor incentivar, né, ao invés de, por exemplo, dar a resposta logo, né, dar a resposta correta, né, que seria ali de acordo com a visão do professor. Não, o professor vai mediar, essa mediação, ela vai acontecer através desse incentivo, fazendo com que o aluno desperte cada vez mais, né, e tenha ali o seu desenvolvimento, né, sendo ali trabalhado. Conhecimento é socialmente construído pelas e nas relações humanas, né, mais uma vez, a questão do social e isso vai sendo construído, né, através dessas relações com o nosso ambiente. E o autor, né, o Gossi afirma que a apropriação dos conceitos científicos é essencial para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então, ele não descarta, né, gente, a questão dos conhecimentos científicos, pelo contrário, ele fala que isso é essencial para o quê? Para desenvolver cada vez mais essas funções psicológicas superiores, né, que nós colocamos aqui para vocês, né, até com os exemplos. Bom, dentro da teoria de Vigodes que nós temos, né, a questão da zona de desenvolvimento proximal e que acaba sendo, né, um dos principais focos em relação aos concursos na cobrança, né, para o aluno, até mesmo as bancas, a secretaria, já a prefeitura, né, que quer esse professor entrando na sua rede, quer cada vez mais que esse professor tenha, né, essa qualificação para conseguir entender elementos básicos, né, em relação ao desenvolvimento dos nossos estudantes. E essa questão da mediação, né, é fundamental. E aí, a zona de desenvolvimento proximal, né, é apresentada aqui por Vigodesk, né, como a aproximação entre o que o aluno, né, que a criança consegue fazer sozinha, né, e o que a criança consegue fazer com a ajuda de outro, né. E aí, nós temos aqui a zona de desenvolvimento real, que é o que realmente a criança sabe fazer sozinha. a zona de desenvolvimento potencial, né, o que ela consegue fazer com a ajuda do outro, né, qual o potencial ali com a ajuda do outro. E a zona de desenvolvimento proximal, né, vai ser a aproximação justamente dessas duas, né, fazendo ali o professor ter essas intervenções, né, essa mediação necessária para esse pleno desenvolvimento. Então, isso aqui é um dos principais focos aqui da teoria, né, de Vigodesk, né, e uma das principais contribuições para a nossa educação, né, o entendimento desse processo, né, que acontece aqui durante a nossa aprendizagem. Então, a sua principal contribuição ocorre por meio do seu conceito, né, de zona de desenvolvimento potencial, tá bom? Então, nós temos a zona de desenvolvimento real, que é o que realmente sabe fazer, né, zona de desenvolvimento proximal, né, que é justamente, perdão, proximal, que é justamente aqui a relação, a aproximação desses dois, né, potencial, como eu falei agorinha, né, é o que sabe fazer com a ajuda de outro e a ZDP também, às vezes as bancas colocam assim, tá bom? A zona de desenvolvimento proximal, né, aproximando aqui essas duas, tá bom? Então, assim, olha só que interessante aqui uma imagem, né, que a gente colocou aqui para vocês, né, então, assim, nós temos aqui a ZDP, a nossa zona, né, de desenvolvimento proximal. Dentro dessa imagem, né, nós temos aqui o saber atual, ou seja, o saber atual é a zona de desenvolvimento real, né, o que realmente o indivíduo consegue fazer, né, sozinho. Aqui nós temos a zona de desenvolvimento potencial, né, ou seja, onde esse indivíduo chegaria, né, aqui, né, no final, juntamente com a ajuda, né, de alguém. Então, o que ele consegue fazer com a ajuda do outro, que é a zona de desenvolvimento potencial. E aí, a mediação aqui dessas duas, a zona de desenvolvimento proximal, né, é justamente, encontra aqui nesse meio, né, que vai fazer aqui proporcionar, né, intervenções, mediações necessárias para que o estudante, o indivíduo se desenvolva, né, ali plenamente, né, trazendo ali informações com o que ele já tem, ele já tem, e o que ele consegue ter junto com o outro, e aí fazendo ali esse processo acontecer, tá? É justamente a aproximação desses dois, tá bom? Bom, teorias aqui em relação ao nosso, é, autor Vigodes, que só está aqui esse slide passando para vocês o que eu acabei de falar, tá bom? Que aqui eu coloco sempre pensando no aluno, que o aluno depois vai baixar esse material, e ele precisa também ter escrito, né, o que a gente acabou de colocar aqui. Então, zona de desenvolvimento real, mais uma vez, tá? Determinado pela capacidade de resolver problemas de forma independente, que ele sabe fazer sozinho, tá bom? Zona de desenvolvimento potencial, né, aprendizagem, intervalo, né, entre a zona de desenvolvimento real e a potencial, né, que é o tempo que a criança precisa assimilar esse novo conhecimento, esse novo conteúdo, né? E, finalmente, temos aqui a nossa ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Reflete os novos conhecimentos aprendidos nessa zona, a criança precisa da mediação de alguém mais experiente, né, para conseguir se desenvolver. Mais uma vez, a questão da interação aparecendo aqui, né, refletindo o desenvolvimento dessa aprendizagem, tá? Bom, ele coloca aqui, três aspectos importantes sobre o desenvolvimento infantil, tá? O Vygotsky coloca aqui justamente o aspecto instrumental, aspecto cultural e aspecto histórico. E, quando a gente fala isso, esses três aspectos aqui que foi apresentado por esse autor, a gente consegue ver também, por exemplo, instrumental, instrumental, cultural, histórico, né? A gente consegue ver, assim, um todo, né, de uma forma mais ampla, como vai acontecer, sim, esse desenvolvimento infantil. A criança precisa, sim, através desses princípios, como nós colocamos aqui, né, desde o início, princípios todos esses, tá? Esses elementares que vão sendo trabalhados, né, até chegar nas funções psicológicas superiores, através da interação, né, com o outro, através da interação com os pares, através da interferência, assim, do ambiente social, da cultura, né? Então, dentro desse desenvolvimento, né, tem, sim, esses aspectos que vão acontecendo. E a gente tá falando aqui, gente, da parte de conhecimento mesmo, a gente tá falando da parte do contexto, né, histórico em que a criança está inserida. Estamos falando também muito, né, cada vez mais dessa cultura que vai interferir, sim, nesse desenvolvimento. Então, aspecto instrumental refere-se à natureza como mediador das funções psicológicas, né, que eu acabei de falar, mais complexas, não apenas respondemos aos estímulos que nos são apresentados pelo mesmo, como também alteramos e usamos as modificações. Então, assim, quando a gente fala em instrumental, a gente tá falando justamente desse conhecimento, né, e quando a gente pega, por exemplo, eu aprendi que isso funciona dessa forma, isso tem um conceito, e aí eu altero esse conceito pra mim, né, então, assim, eu também estou, né, desenvolvendo, e estou alterando e produzindo novos conhecimentos, né, aí tem até um exemplo nesse aspecto instrumental, né, às vezes a gente tem muita coisa pra fazer, não, e agora, né, que eu sou mãe, né, aí é que vocês já devem ter visto aí muitas mães reclamando da falta de memória, né, então, assim, eu sei bem como que é isso, então, assim, às vezes você coloca um exemplo, né, pra especificar o aspecto instrumental, que é parte desse conhecimento, você coloca um laço aqui no dedo, aperta, coloca uma fitinha aqui, coloca um laço no dedo pra não esquecer tal coisa, ó, hoje eu não posso esquecer de tal coisa, aí eu vou e coloco aqui um lacinho no meu dedo pra eu não esquecer, e aí, ou às vezes você anota aqui, né, na mão, ou você faz alguma coisa, né, e aí o que significa realmente isso? Isso aqui significa realmente um laço no meu dedo, isso é o que significa, né, e é o que a gente aprendeu, e é o que a gente vendo consegue entender, é um laço, né, aqui uma fitinha no meu dedo, mas pra mim, eu modifiquei, né, essa situação, pra mim, isso aqui, o que significa isso? Ah, isso aqui significa pra eu poder lembrar mais tarde de fazer algo e não esquecer, então é assim, a gente aprende, né, e a gente modifica, a gente pode alterar, né, então isso aqui é o sentido pra você entender esse aspecto instrumental, tá? Aspecto cultural, né, que engloba muito, gente, muito, muito a linguagem, tá? Então, assim, essa questão desse aspecto cultural vai proporcionar, assim, a organização desses processos superiores do pensamento, que está justamente ligada que essa questão desse aspecto cultural, ele fala bastante do desenvolvimento dessa linguagem que nós vamos ver já já, tá bom? Pra gente não confundir. E o aspecto histórico, né, que a gente já sabe, é o contexto, mistura-se com o cultural, pois os instrumentos que o homem usa pra dominar o seu ambiente, seu próprio comportamento, foram criados e modificados, né, isso foi modificado ao longo da história social, da civilização, esse aspecto histórico que vai englobar também, tá bom? Gente, dentro do desenvolvimento da linguagem, esse autor apresenta muito aqui essas características, né, desse desenvolvimento que vai interferir ali também, interferir não, faz parte, né, do processo de desenvolvimento da criança. Então, ele, é, coloca aqui duas características importantíssimas dentro do desenvolvimento da linguagem. Intercâmbio social, e pensamento generalizante. E quando a gente lembra aqui desse desenvolvimento da linguagem, a gente lembra aqui de vários aspectos também que a gente consegue identificar na nossa própria rotina, né, do que nós temos hoje em relação ao desenvolvimento e, e esses signos mediadores, né, que são as palavras em relação ao sujeito. Nós temos aqui esses, as palavras, elas vão funcionar como signos mediadores de acordo aqui com esse desenvolvimento da linguagem. Então, nós temos aqui intercâmbio social e pensamento generalizante. Aí, ele fala que durante o desenvolvimento infantil, né, desde o inicinho, por exemplo, gente, intercâmbio social, só para vocês entenderem, vamos por partes aqui, intercâmbio social é justamente, a gente já consegue perceber, em um bebê, né, inclusive, hoje eu tenho um bebê, né, de um ano, três meses, então, assim, ele consegue se comunicar, né, através das emoções, né, o riso, o choro, então ele faz esse intercâmbio social. O pensamento generalizante, para você entender, é quando a gente, por exemplo, tem alguma figura, alguma palavra, algo, e a gente já consegue identificar, né, que é o pensamento generalizante, por exemplo, é a palavra boi, né, que sempre é colocada nos exemplos. Então, quando fala a palavra boi, né, ali o indivíduo já consegue, né, assim, identificar boi, né, e colocar ali dentro, né, dos seus pensamentos, né, classificar dentro, né, dos animais, mesmo se aquela criança, aquele indivíduo, nunca ter visto um boi na vida, né, por quê? Porque já tem ali elementos suficientes que ele consegue fazer, né, esse pensamento generalizante e classificar ali, entender, né, bem a questão da, por exemplo, do boi, da palavra boi, né, então ele consegue fazer aqui, né, esta interação, pra vocês entenderem, tá? E há o intercâmbio social, é justamente isso, viu, gente, dentro do bebê, as questões das emoções, onde, né, já consegue ali se expressar, através de riso, choro, né, ali, em relação à questão mesmo, é, cognitiva, né, não cognitiva, perdão, a questão de, de poder ter ações, né, mesmo ainda não falando, né, é basicamente isso, pra você entender, tá, para Vigodes, que o desenvolvimento da linguagem, implica o desenvolvimento do pensamento, sendo que, por meio das palavras, que o pensamento ganha existência, tá, então, o que que ele fala aqui, gente, que existe a fase, é, pré-verbal do pensamento, só pra você entender, existe a fase pré-verbal do pensamento, e a fase pré-intelectual da linguagem, então, ele fala que existem esses dois elementos, e aí, por volta dos dois anos, essas duas fases vão se unir, né, então, estão sendo desenvolvidas, e aí, quando chega ali por volta dos dois anos de idade, aí, nós teremos aqui, a união desses dois elementos, e aí, ele fala que o pensamento, né, passa a ser verbal, porque a criança consegue, né, já pensar e, e expressar, então, o pensamento passa a ser verbal, e a linguagem passa a ser intelectual, né, ali nós temos esse desenvolvimento, né, da linguagem, então, existe aqui, essa unção, né, de acordo com Vigodes, que é a respeito da linguagem, tá, então, intercâmbio social e pensamento generalizante, né, que fazem parte aqui, né, dessa questão, então, por volta dos dois anos, né, nós temos a direção, né, desse pensamento que vai se unir na direção da linguagem, né, e aí o pensamento passa a ser verbal e a linguagem passa a ser intelectual, tá, então, assim, só para a gente conseguir entender bem a questão do desenvolvimento dessa linguagem, aí o pensamento só se torna possível pela linguagem de acordo com o autor, e aí as palavras, como eu acabei de falar, tá, são signos dentro desse processo, né, são signos que vão ajudar ali, né, mediadores, tá, na relação do sujeito com o mundo, e oferecem essa possibilidade de generalização e conceituação, né, que é o que ele coloca ali em relação ao pensamento, é, intercâmbio social e o pensamento generalizante. Vigóris que deu ênfase especial ao papel da linguagem na organização e desenvolvimento dos processos de pensamento, né, então nós temos ali esse processo claro, linguagem, pensamento, e aí tem um momento que se une, e esses desenvolvimentos, né, eles vão se unir, né, na direção, indo para a mesma direção, e aí sim nós teremos aqui, né, essa questão desse desenvolvimento, né, como foi colocado pelo autor. Aqui nós temos algumas referências, tá, essa questão dos signos, né, através dessa linguagem, através das palavras, perdão, também, às vezes o aluno acaba se confundindo, mas é justamente isso, as palavras que vão ajudar bastante, né, vão trazer aqui esses elementos para esse desenvolvimento, né, em relação à linguagem. vamos ver como isso pode ser cobrado aqui, né, tá, com algumas questões, ó, preste atenção aqui. Para Vigóris que a linguagem humana, sistema fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, tem duas funções básicas, né, quais são as funções básicas que nós acabamos de ver em relação à linguagem humana, né, expressão individual e cognição sistêmica, não falamos sobre isso, né, comunicação social e expressão individual também não, interação orgânica e pensamento simbólico também não, agora, intercâmbio social e pensamento generalizante, né, nós acabamos de ver que esse autor, né, denomina assim, tá, esses dois elementos básicos aqui das funções da linguagem humana, então aqui com certeza seria letra D, né, intercâmbio social e interação simbólica não, tá, a última aqui estaria errada. Então, o Banca Fepes aqui colocando para nós, né, justamente de uma forma muito clara, objetiva, né, o que significa aqui em relação a esses dois conceitos, não o que significa em relação aos dois conceitos, né, nem pediu a explicação do conceito, só queria saber se o aluno tinha o conhecimento, né, desses dois elementos, né, intercâmbio social e pensamento generalizante. Em comum, tanto Vigodes quanto Piaget em suas obras conferiram grande importância na formação das crianças, né, para, para o quê? Para a ação centralizadora do professor, claro que não, né, gente, ainda mais quando nós falamos ali dessa questão da criança ser ativa, né, e sim o professor ser um mediador, né, então o conhecimento não está só, né, na mão do professor. O tipo de imobiliário utilizado na sala de aula, isso aqui é que tem a grande importância para a formação na visão desses autores, ou o ato de brincar, né, ou a utilização de testagens, né, testes ali, no caso aqui, né, somente para verificar. Gente, nós falamos, inclusive, né, quando eu falei da importância que a gente vê a contribuição desse autor em vários elementos dos nossos documentos norteadores, né, e justamente isso, o conviver, o brincar, né, citei justamente esse exemplo, e também, né, citei também Piaget nesse momento, né, para você entender bem. Com certeza aqui, letra C, né, Banca Fundatec aqui para nós, é questão relativamente simples para você conseguir identificar, né, gente, o brincar fundamental para esses dois autores. Para a teoria histórico-cultural, os processos tipicamente humanos, tais como pensamento, a fala, a memória, atenção voluntária, imaginação, desenvolvimento da vontade, capacidade de planejar, né, que eu até falei desse exemplo, tomar decisões, estabelecer relações, de elaborar conceitos, desenvolver o raciocínio dedutivo, pensamento abstrato, são chamados de quê? Que a gente acabou de ver isso aqui, gente, reflexos inatos, não, funções psicológicas inferiores, não, funções psicológicas superiores, né, gente, comportamentos espontâneos, não, sistemas embrionários, não, né, funções psicológicas superiores, né, nós vimos isso aqui justamente relacionado com a nossa teoria histórico-cultural, quando se fala, quando o autor fala que nós temos ali, nós nascemos com as funções psicológicas elementares, né, e sim com a interferência da cultura, com o desenvolvimento, né, nós temos ali essa transformação para as funções psicológicas superiores, que são essencialmente humanas, tá, só lembrando mais uma vez, por que são essencialmente humanas? Porque vai, a gente tem essa diferença, né, a gente vai poder ver claramente essa diferença em relação a esse desenvolvimento, quando nós colocamos essas funções psicológicas superiores, que é justamente a capacidade de poder transformar o que é elementar, né, nessa função superior, que é capacidade de planejar, o pensamento abstrato, né, o raciocínio, né, o pensamento, como foi colocado aqui, intuitivo, raciocínio dedutivo, perdão, né, ou seja, tomar decisões, é só você lembrar, sim, de elementos que somente o ser humano, né, vai conseguir fazer ao desenvolver ali, né, esse processo, né, diferentemente dos animais que não vão apresentar aqui estes elementos, tá bom? Então, letra C, com certeza. Vamos lá. Leia o texto abaixo. A aprendizagem é, então, percebida como ocorrendo no que se denomina de zona de desenvolvimento proximal, né, gente? Esse espaço é caracterizado pelas interações entre aprendizes e parceiros mais competentes, explorando o nível real em que o aluno está e o seu nível potencial, né, para aprender sobre a orientação de um parceiro mais competente. O texto se refere às ideias de quem, né, gente? Bom, bem a letra A, né, com certeza que Vigodes, como nós vimos, né, aqui, esses elementos fundamentais, né, dentro do processo de aprendizagem, que é a nossa zona de desenvolvimento proximal. E ela é, sim, caracterizada entre esse espaço, né, do que é real, que o aluno sabe fazer sozinho, e o potencial, que sabe fazer com a ajuda do outro, né? Então, com certeza, aqui, letra A, né, o autor Vigodes que apresentou, né, aqui, essa ideia. Para Vigodes, que a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, né, como eu falei, pode aparecer assim também, né, é, então vamos lá, o que é a zona de desenvolvimento proximal que nós estudamos aqui? Aquilo que a criança consegue fazer sozinha, aqui é o real, né? Soma do desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial soma. Nós falamos soma até em algum momento, ou aquilo que a criança consegue fazer com a ajuda dos colegas é o potencial, né? Então, aqui seria o real, aqui seria o potencial, agora a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, né? Vocês viram que a todo momento nós falamos justamente isso daqui. A banca, sabendo disso, né, colocou aqui a soma para o aluno tentar cair, né? Mas não é somar, é justamente essa distância entre esses dois níveis, como a gente colocou aqui, né, coloquei aqui e aqui, essa distância, né, essa aproximação que vai fazer esta interação e aprendizagem acontecer é que é fundamental o aluno, você, né, o professor, entender, né, que é ali, essa distância, é que vai ocorrer as mediações feitas para o professor, né? O professor deve mediar ali dentro, né, dessa distância, proporcionando ali esses novos conhecimentos e nova aprendizagem. Então, não é soma, tá? É a distância entre os dois, como nós falamos, tá bom? Então, letra D. Vamos lá. O autor, Vygotsky, é enfático ao afirmar que a apropriação dos conceitos científicos é essencial, né, para o desenvolvimento, inclusive nós vimos isso aqui, né, quando ele fala dessa apropriação desses conceitos científicos, que é importante, né, é essencial para desenvolver o quê? Objetivações cerceadas por teorias, expressões intelectuais naturais, mediações pedagógicas conscientes ou funções psicológicas superiores, como nós vimos, né, a todo momento. Letra D. Sempre a gente vai ver, gente, essas funções psicológicas superiores aqui, referindo, claro, né, a Vygotsky. Então, a gente não vai mais errar, tá bom? Acerca do processo de desenvolvimento humano e dos aspectos históricos e biopsicos sociais que envolvem, julgue o item a seguir. Ao longo de toda a vida, os seres humanos passam por um processo de transformação contínuo, né, interativo e progressivo que envolve o organismo e o contexto sócio-histórico-cultural, né? Com certeza, né, gente? Aqui nós estamos falando, aqui a banca, né, apresentou ideias de Vygotsky, né, e ele fala justamente isso, né, sobre esse desenvolvimento humano, né, que ao longo da vida, esses indivíduos vão sim passando por transformações, né, vão interagindo, isso vai acontecendo de forma gradual, progressiva, né, entre o organismo e o contexto, né, sócio-histórico-meio, né? Aqui está correto, sim, de acordo até com a visão de Vygotsky. Vamos lá. Agora, nove, né? Vygotsky atribuiu um papel preponderante às relações sociais. Por isso, a corrente pedagógica originada de seu pensamento é denominada de sócio-construtivismo, tá? Ou, ou, sócio-ativismo, ou sócio-interacionismo, como nós vimos, sócio-pedagogismo, sócio-berrevorismo, ou sócio-psicologismo, né? Letra B, como nós vimos, sócio-interacionismo, tá? E acho até interessante aqui nos estudos, né, se vocês forem se aprofundar um pouco mais a respeito desse autor, como eu me aprofundei bastante, né, para poder dar uma aula, né, para vocês, de qualidade, vocês vão observar que existe, sim, alguns estudiosos que hoje eles não falam mais a respeito de sócio-construtivismo. Eles tiraram isso por conta das traduções, tá, das obras desse autor aqui para o Brasil. Por exemplo, quando o Vygotsky teve, ali sofreu uma censura, né, no governo ali, na época, né, ali, de Stalin, foi proibido. Então, demorou até um pouco para chegar aqui à primeira tradução, né, de uma obra desse autor, que eu, se não me engano, foi justamente Pensamento e Linguagem, né, que chegou bem depois. E depois, né, nós tivemos outra obra também. E aí, do que nós, os estudiosos, vão percebendo, trabalhando, se aprofundando, né, claro, nas informações, hoje, nós temos sim essa questão, né, de que vários estudiosos, principalmente da psicologia, tá, principalmente professores das universidades, eles vão já tirar essa questão, essa palavra sócio-construtivismo. E aí, vocês, eu só estou passando essa informação só para você ter um conhecimento a mais, né, porque nós temos muitas questões a respeito desse sócio-construtivismo, né, relacionado, claro, a Vygotsky, e isso vai continuar. Mas é só para você entender, né, caso sim apareça daqui para frente, né, ou que daqui para frente tenha essa mudança, né, não sei se as bancas vão considerar. Mas a gente vai sempre lembrar aqui, né, lembrando desse sócio, tá bom, interacionismo, aqui a banca Fundatec, ela até, né, colocou como se fosse bem semelhante, né, é dominado sócio-construtivismo ou, né, ou um ou outro, né, o sócio-construtivismo. Esse sócio-construtivismo aqui, né, que cada vez mais está sendo tirado, tá, da nomenclatura aqui do autor. Bom, em um de seus estudos, Vygotsky se depara com a importante observação de que existe um limite entre a capacidade que a criança tem de realizar atividades de forma autônoma e a de realizá-las de forma assistida. Olha só que interessante aqui, né, a forma como a banca Meosky, né, colocou, né, essa teoria ainda muito aplicada, né, ainda hoje muito aplicada, pois por meio dela o professor orienta seu trabalho, criando ambientes favoráveis à aprendizagem daqueles que não se encontram no nível de desenvolvimento real, nem no nível potencial, né. Olha que legal, o lugar que o estudante se encontra nessa fase foi chamado por Vygotsky da nossa, né, gente, zona, aqui no caso, zona de desenvolvimento limitado, não, lugar de desenvolvimento proximal, momento de aprendizagem real ou área de aprendizagem proximada. Bom, aqui, o banca Meosky, né, como ele falou assim, é a zona de desenvolvimento proximal que a gente conhece, a nomenclatura, né, agora aqui no enunciado, a banca colocou assim, o lugar, né, o lugar que o estudante encontra, assim, nessa fase aqui, que foi apresentada, né, na situação hipotética, né, então, esse lugar foi chamado de lugar de desenvolvimento proximal, né, a banca deu aqui como letra B, porque nenhuma outra está falando da nossa zona de desenvolvimento proximal, que é assim, né, zona de desenvolvimento, ZDP, que aparece nas nossas, nas nossas obras, nos livros, né, sempre com essa nomenclatura. Aí, aqui no caso, a Meosky, ela colocou o lugar, mas ela deixou definido aqui, né, no enunciado, né, que seria o lugar, então, por isso que ele colocou aqui lugar de desenvolvimento proximal, daria para a gente fazer, claro, essa associação, né, que está se referindo aqui à zona de desenvolvimento proximal, né, apesar de ter muita polêmica, né, porque a banca não utilizou exatamente o nome que todo mundo utiliza, né, mas deu para entender porque aqui no enunciado ela colocou, né, o lugar é esse, então, o lugar chamado lugar de desenvolvimento proximal, tá bom? É, caberia um recurso, né, sim, dependendo da situação aqui em que o aluno apresentasse, né, mas eu vendo aqui o enunciado, gente, né, ficou claro que seria aqui o lugar, então, dentro que a gente sabe que é a zona de desenvolvimento proximal, dentro dos itens, né, só teria como ser bem mesmo lugar de desenvolvimento proximal. No entendimento de Vygodzky, Lúria e Leonchev, o que determina o desenvolvimento da criança é sua própria condição de vida, com isso, adquire a aprendizagem por meio da, aqui é preencher, né, por meio, então, assim, adquire a aprendizagem por meio do quê e com possibilita o indivíduo a aprendizagem, então, vamos ver aqui o que melhor se encaixa diante do que nós estudamos, então, adquire a aprendizagem por meio da integração social, se o aluno ler rápido, se o aluno estiver cansado fazendo a prova e essa questão é uma das últimas, se ele ler rápido, ele cai na letra A, porque aqui, ó, é integração social, mas integração não, né, se você ler até rápido, você até confunde, tá, com interação, se fosse interação social e aqui mediação, né, que possibilita o indivíduo a aprendizagem, né, o aluno cairia aqui direto nessa letra A, peguinha bem, bem interessante, tá, da banca aqui, Unifil, interação cultural, né, não, e por meio da socialização, não, integração social, né, ao invés da socialização que possibilita o indivíduo a aprendizagem, agora, interação social e mediação, que nós falamos tanto, né, seria aqui o item, agora, caso aqui, interação cultural e mediação, não, por quê? Que seria o item D, porque a todo momento nós falamos, né, a respeito desse desenvolvimento da criança, tá, e a sua própria condição, e com isso adquirir a aprendizagem, né, através desse desenvolvimento da criança, né, dentro da sua condição, teria que ser através dessa interação social, né, através dessa interação com o outro, tá, e a pôr com a mediação que possibilita o indivíduo a aprendizagem, a palavra mediação que nós falamos o tempo inteiro também, a interação social, são palavrinhas que vão aparecer o tempo inteiro e que nós temos que relacionar aqui a esse autor. A banca, ela colocou assim, por exemplo, integração social, né, integração não, não é interação, né, agora, interação cultural, não, interação social com o outro, a cultura é importante, a cultura interfere, sim, mas nós falamos a respeito dessa interação, né, com o meio, né, essa interação social e essa mediação, né, que a todo momento o Vigodesky coloca, tá bom? Seria com certeza aqui letra D. Para o sociointeracionismo, conhecimento emerge da relação sujeito-sociedade, objeto, portanto, é uma relação mediada por, mediada por quê? Maturidade, etapas de desenvolvimento, que nós já lembramos de PAG, né, então não. Processos históricos culturais, né, sim, relação sujeito-sociedade e objeto, né, esse processo histórico-cultural até o momento, sim, desenvolvimento biológico, não, né, gente, que é justamente aqui PAG e PAG, assimilação e incomodação, também PAG. Todos esses elementos aqui, né, são elementos relacionados à teoria de PAG, tá bom? Agora, processos históricos-culturais, como nós vimos, né, teoria histórico-cultural de Vigodesky, seria com certeza aqui, né, a questão, né, o item correto, processo histórico-cultural, né, lembrando aqui que a banca citou o socio-interacionismo, né, de Vigodesky. O processo de aprendizagem, conforme concebeu Levy Vigodesky, está diretamente relacionado à socialização e se divide em três níveis, tá? Então, o que nós estudamos aqui bastante, né, a respeito, né, dessa questão, desse processo de aprendizagem? Assimilação, acomodação e equilibração, isso aqui é de PAG, tá bom? Período de operações abstratas, período de operações concretas e operações subjetivas também não faz parte de Vigodesky, né, como nós vimos, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real, tá totalmente ligado, né, ao que é o processo de aprendizagem de acordo com Vigodesky. Fase oral, anal, fálica e genital, é de Freud, né, e aqui os outros itens citaram PAG, então, o único item que citou Vigodesky é justamente esse, né, que vai falar sobre desenvolvimento, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real, né, com certeza aqui, letra C. Na perspectiva Vigodeskyana, o processo de aquisição da oralidade ocorre através do, então, vamos lá, através dos, da simples memorização de palavras repetidas, em algum momento nós falamos sobre essa questão mecânica de memorizar, não, né, ambiente rico em possibilidades interações, uma palavrinha, né, até o momento sim, musicalização de objetos coloridos, né, não tem essa relação aqui em relação ao processo de aquisição, né, da oralidade, exercício contínuo de repetição que também cai aqui em relação a essa memorização, né, errado, né, que não faz parte dessa teoria de Vigodesky. Agora, um ambiente, né, onde o aluno vai interagir com possibilidade, né, de ter várias interações, sim, vai proporcionar, sim, esse desenvolvimento da oralidade. Então, com certeza aqui, letra B. A psicologia histórico-cultural é a denominação dada à escola psicológica fundada por quem, né, gente, que a gente acabou de ver? Piaget, Jung, Paulo Freire, não, né, com certeza aqui Vigodesky, né, a psicologia histórico-cultural como nós vimos aqui hoje, tá, para Vigodesky a criança precisa da mediação, mais uma vez, tá, mediação, interação, sempre vai aparecer, tá, do outro para se desenvolver, né, para tanto, o autor afirma que esse desenvolvimento é chamado de, é chamado de que, gente, desenvolvimento lexical, desenvolvimento fundamental, desenvolvimento proximal, né, ou desenvolvimento real, tá, aqui seria proximal, porque nós estamos falando da mediação, né, com o outro para se desenvolver, para tanto, o autor afirma que esse desenvolvimento, né, ele é chamado, sim, desse desenvolvimento proximal, com certeza aqui, letra C, ainda tem mais, né, gente, tem mais aqui uma, para Vigodesky o desenvolvimento da linguagem implica o desenvolvimento do pensamento, sendo através, que através das palavras o pensamento ganha existência, segundo ele, a linguagem tem duas funções, né, básicas, informativa e metalinguística, não falamos disso, conotativa, metalinguística também não, referencial e emotiva não, fática e poética, ou intercâmbio social e pensamento generalizante, como nós vimos, né, com certeza letra E, de acordo com Vigodesky, tá bom, intercâmbio social e pensamento generalizante, segundo a teoria de aprendizagem de Vigodesky, o desenvolvimento da criança está diretamente relacionado da sua socialização, quando a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas, desde que seja ajudada, né, por adultos ou companheiros mais capazes, é caracterizada como, então, é caracterizada aqui como, né, gente, zona de desenvolvimento real, potencial, proximal, internalização ou medição semiótica, né, aqui no caso, gente, esses dois aqui, né, nós não vimos essa nomenclatura, então, nós já vamos descartar, né, porque não faz parte aqui do Vigodesky, zona de desenvolvimento real, aquilo que a criança consegue fazer sozinha, potencial com a ajuda do outro e aqui o desenvolvimento proximal é justamente a distância, né, desses dois, né, fazendo a de mediação, então, aqui o enunciado falou que seria ajudada por outros, né, por adultos ou companheiros mais capazes, então, nós estamos falando aqui da zona de desenvolvimento potencial nesse caso, tá, o que ela consegue fazer com a ajuda do outro, tá bom? Segundo o Vigodesky, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes, né, aprendizado, portanto, em relação à aprendizagem, o contato das crianças com novas atividades, informações e habilidades deve ter a participação de um adulto, essa relação, Vigodesky, dá o nome de quê, né, gente, que a gente falou tanto, né, justamente essa participação do adulto, o que o adulto vai fazer, o que o professor vai fazer, vai mediar, então, essa relação é colocada aqui por Vigodesky como mediação, então, assim, para quem ainda estava com dúvida em relação às questões, quando fala, apresenta vários elementos que são importantes dentro da teoria de Vigodesky, mas quando coloca a mediação, sempre nós vamos sim partir dessa questão, porque a mediação, né, faz parte aqui, é o processo aqui, né, desta relação apresentada por Vigodesky, tá bom? Então, sempre o professor vai mediar, né, ele tem o papel de mediar. O conceito de zona de desenvolvimento proximal que marca a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial foi criado por quem, né? Paulo Freire, Piaget, Emília Ferreiro ou Vigodesky, né, Banca Meosky deu essa daqui também, né, para a gente, né, Vigodesky com certeza. No entendimento dos autores Vigodesky, Luria e Leontiev, o que determina o desenvolvimento da criança é sua própria condição de vida. Com isso, adquire a aprendizagem por meio da interação social e a mediação possibilita ao indivíduo a aprendizagem. Nesse sentido, é correto afirmar que o ser humano precisa do outro para aprender e trocar conhecimento. Certeza, né, gente? Do que nós vimos até o momento, sim, letra A. O ser humano precisa aprender em um ambiente isolado? Claro que não, né, gente? É um ambiente que vai incentivar, né? O ser humano precisa aprender por si mesmo? Não. Ele vai aprender com o outro, né, através dessa mediação e socialização. O ser humano pode viver sozinho? Não, né? Ele precisa, para se desenvolver, ele precisa da ajuda do outro. Então, letra A, vocês viram aqui que é o mesmo pensamento aqui, foi colocado em questões anteriores, tá? Mas aqui perguntou de uma outra forma, né, colocando outras questões, fazendo o aluno refletir. De acordo com o Vigodesky, né, o ser humano, ele vai se desenvolver sozinho, fica isolado. Não, sempre quando aparecer a questão do outro, né, a gente vai marcar, precisa do outro para aprender a trocar conhecimento, tá bom? Para Vigodesky, existe um sistema simbólico fundamental na mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento que se divide em duas funções básicas. Nós vimos intercâmbio social, né, e o nosso pensamento generalizante. Que sistema é esse, gente? É da linguagem humana, como nós vimos, né, da cultura, substrato biológico, zona de desenvolvimento profissional, que nós vimos que é outra coisa, formação de conceitos. É justamente funções da linguagem, como foi colocado aqui por Vigodesky, né? A linguagem tem sim, ela divide em duas funções, que é o intercâmbio social e esse pensamento generalizante, como nós vimos. Segundo a teoria de Vigodesky, para que haja conversão de relações sociais em desenvolvimento dos processos mentais superiores, né, é necessário. O que que é necessário, gente? É a reequilibração, a maturação, diferenciação, a mediação, ou a intenção, né? Mais uma vez aqui, né, gente? Agora é banquibade, mediação. Para vocês entenderem bem como a mediação dentro aqui da teoria, né, de Vigodesky é fundamental. Olha, gabarito aqui para vocês. Trouxe muitas questões, questões que abordam outras nomenclaturas, né, a respeito de Vigodesky que a gente ainda não tinha colocado aqui nos nossos vídeos, né, as funções psicológicas superiores, a questão, né, das palavras, dos signos, muitas questões para a gente poder conseguir entender bem essa teoria, entender bem como essa teoria é cobrada nos concursos, né, porque o nosso foco é que sempre vai ser concurso, tá bom? Gente, espero ter contribuído aí com mais uma aula de conhecimentos pedagógicos para vocês. Deixa o like aqui, tá bom? Se inscreve no canal e comenta aqui também, né, o que vocês acharam da aula, pode colocar mais sugestões de outros autores para eu fazer também, tá bom? E nos vemos na próxima aula.